E aí, pessoal, nós somos aqui do CTG Sem Fronteiras, com o segundo baile da Igreja Santo Antônio de São Mervil. É um evento cultural falando da nossa tradição do Rio Grande do Sul. Também, em seguida, daqui a pouco, mais duas semanas, vai ser o sétimo almoço campeiro, trazendo a culinária do sul do Brasil aqui para os Estados Unidos. Então, convidamos vocês todos para participarem dos nossos eventos. Isso aí pelo latinomewsonline.com, cobrindo os eventos da nossa tradição para o mundo inteiro ficar conhecendo a nossa cultura. Muito obrigado. O Sérgio, ele que é o diretor do evento, que está trazendo para nós, aqui na cidade de Boston, em São Mervil, a cultura gaúcha, passando por os filhos de brasileiros, que são americanos agora, para permanecer a cultura, tanto aqui como no Brasil. Vocês aí estão podendo ver agora que deve estar o Sérgio. Qual o objetivo disso para você, aqui na cidade de Boston? Sérgio, Boston, Massachusetts. Alguns anos atrás, outras pessoas começaram, deram início ao CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Por um motivo ou pelo outro, não conseguiram manter o CTG. Na nossa vez, a gente, há seis meses atrás, reunimos algumas pessoas, pessoas que conhecem a tradição, pessoas não só gaúchas, mas pessoas do sul, entre pessoas de Minas Gerais também, até mesmo do Nordeste, e então, com isso, a gente se reuniu e começamos o CTG Sem Fronteiras. Por que Sem Fronteiras? Significa que todas as pessoas são bem-vindas ao CTG. Desde que gostem da cultura, admirem a cultura e se portem como não. Com muito respeito, a nossa ideia é fazer com que as crianças aprendam a nossa cultura para continuar essa coisa bonita que é a cultura do Rio Grande do Sul. Então, a gente começou em outubro com a reunião e desde então fizemos sete almoços. Esse é o segundo baile e a nossa esperança é que cada vez aumente mais e daqui a um ano vamos tentar comprar um prédio. Esse prédio seria um prédio para que todas as pessoas possam contribuir nela. com festas, almoços, festas de aniversário, com programização. E outra coisa que é importante para a gente é a culinária e mais importante ainda a educação das crianças e a dança tradicional galvuxa, que é ensinada. Nós temos professores, a Juliana e o Roberto, que ensinam para nós as músicas, as danças e a tradição. E além do português também, para as crianças poderem desenvolver a cultura nordestina. O bucho é nordestina, em Norelva, que é sem fronteiras. Isso vai trazer grandes produtos, tanto para a nossa cultura brasileira e para a Americana, mostrando para os jovens a nossa cultura no Brasil também. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês. E nós queremos participar de mais eventos com vocês. Agora, as portas estão abertas para todos. Como já falamos, sem fronteiras. Venham todos. Obrigado. É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta Vamos lá, vamos lá Eu sou um peão de estância Nasci no mar do meu pão E aprendi nesse criança A honrar a tradição Meu pai era o Raúcio E nunca conheceu o luxo Mas virou por ela, enfim E quando eu me perguntava Do que ele mais gostava O velho me dizia assim Churrasco e bochino É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bochino É isso que o velho gosta É isso que o velho gosta É isso que o velho quer É isso que o velho quer Começou a escrever É isso que o velho gosta Um, dois, três! Um, dois, três!